Oi gente, hoje eu estou aqui por um motivo diferente. Como vocês viram na introdução, a gente quer fazer um chá de bebê pra Sandra no Kawaii Makeup porque ela é uma pessoa fabulosa, espetacular, é a pessoa mais meiga do YouTube, mais fofa. E é impossível não gostar dela. Então todo mundo que eu conversei no Messenger achou que a gente devia fazer alguma festa pra ela, alguma coisa pra declarar o nosso amor, o nosso carinho. E também desejar tudo de bom pra essa gravidez, pra essa nova fase da vida dela. Não sei se vocês já conhecem a Sandra, se todo mundo que está me assistindo conhece. Mas quem não conheceu, vou deixar o canal dela aqui embaixo. Vocês podem ir lá conhecer a Sandra, o Alec e o neném dela. Ele de vez em quando aparece nos vídeos e quer pegar a câmera, conversa até com a gente, manda beijo, manda tchau. Então vocês podem conhecer, ver que ele também é um fofo. Só que agora a Sandra, ó, tem mais um vindo aí. É a Hikari. Ó, já tô contando o nome, a Sandra não me bate, não, não. E vocês já podem apostar que quando a Hikari tiver seus 3 aninhos, ela já vai pegar o batom da mamãe, assim, olhar pra câmera e falar boca, batom, boca, boca, assim, ó, mamãe. E como esse vai ser um acontecimento muito especial, não só pra Sandra, mas pra todo mundo que tá na vida dela. Porque quem tem um neném perto, não precisa ser filho, às vezes um sobrinho, um afilhado, um vizinho. Sabe como ter um neném enche a vida da gente de alegria. É uma coisa mágica, assim. E é uma benção realmente de Deus. E a gente ficou muito feliz de estar pegando um pedacinho da benção da Sandra e deixar essa benção iluminar os nossos corações também. Então, primeiro, Sandra, parabéns, você tá grávida, eu tô muito feliz com você. E acredito que tenha muita gente muito feliz também, tá? Então, querendo um pouquinho desse momento, a gente decidiu fazer um chá de bebê pra Sandra. Porque um chá de bebê é a festa da grávida, né? É um momento que a gente pode tentar passar um pouquinho da nossa boa energia, dos nossos pensamentos positivos pra mamãe e pro bebê. Então, a gente também queria realizar um pra Sandra, apesar de todo mundo morar muito longe. Então, se você quer participar, você vai fazer assim. Você vai enviar um e-mail pra chadasanda, arroba, de e-mail.com E lá a gente vai responder o seu e-mail com as informações pra onde você tem que enviar o presente da Sandra. Não precisa ser nada muito grande, muito caro, nada disso. Pode ser apenas uma lembrancinha pra declarar o nosso amor, as nossas boas intenções, mandar a nossa energia lá pra Sandra, pra que tudo corra bem nessa gravidez. Eu vou deixar aqui na caixinha de descrição também, algumas sugestões de presentes. Porque recém-nascido, o bebê precisa de tudo, né? Precisa de fralda, aquelas toalhinhas pra boca, coelho, o cu, a madeira, muita, muita fralda. E nós também, como as tias corujas, também queremos presentear todo mundo que vai estar participando, enviando esse carinho pra Sandra. Então todos os presentes que chegarem até o dia 30 de março vão estar participando de um sorteio. Como vai ser isso? Bom, a Sandra ainda não sabe, mas ela vai fazer um sorteio pra gente. Todo mundo que enviar o presente vai escrever uma cartinha, escreve o que você quiser na cartinha, mas tem que ter na cartinha o seu e-mail, porque é com esse e-mail que a gente vai fazer o sorteio. Então a Sandra vai pegar todos esses e-mails, vai colocar num saquinho e vai sortear uma menina por enquanto pra ganhar um presente nosso. Mas, quem sabe, a gente não conseguir dar presente pra todo mundo que participou, né? Ou então mais meninas, vamos ver. Mas por enquanto, uma felizarda vai ganhar o batom da MAC com a sua esfolha. Eu vou passar uma listinha com as cores disponíveis lá da Bridget's Boutique no dia, né? Que ela for participar. E daí a gente pede o batom direto pra casa da felizarda. Olha só que delícia! Então tem presente pra quem participar, participem, mas se você quer participar, participa não pela chance de ganhar um batom, um presente, mas sim porque você realmente quer enviar uma energia legal, um carinho pra Sandra, porque esse é o importante agora, tá? Então é isso, gente. Os presentes vocês podem enviar até quando vocês quiserem. A Sandra agora tá com quase 4 meses, acho que são 15 semanas, pelo que ela me disse. Então dá bastante tempo pra gente enviar presentinhos pra Rikari, pro Alec, pra Sandra, até a Rikari nascer. E também se você é corujona, igual a gente, quer fazer um vídeo, mandando um recado pra Sandra, declarando seu amor, seu carinho, grava um vídeo pra gente. Você pode colocar esse nosso cartãozinho de entrada que tá aqui na caixinha do YouTube também, um linkzinho pra imagem. E manda o seu vídeo como vídeo-resposta esse daqui. Assim a Sandra vai ficar fácil dela achar os vídeos desejando felicidades pra ela. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês amam a Sandra, acham ela uma fofa, favoritem o vídeo, deem joinha. Se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal dela. Mande muitos beijos e energia positiva porque ela merece, tá bom? Um beijo e até a próxima.